O recheio inusitado em um hambúrguer chamou a atenção de muitas pessoas aqui no Brasil e principalmente na Argentina. O que será que puseram no hambúrguer? Doce de leite, um dos alimentos preferidos dos nossos hermanos, né? Em pouco tempo foram mais de 5 mil comentários negativos nas redes sociais. Mas e aí, o que você acha que fica dessa combinação? Era um vídeo comum de uma hamburgueria para divulgar o produto nas redes sociais. Mas quando apareceu doce de leite num sanduíche, virou uma polêmica na internet. Com mais de 4 milhões de visualizações e quase 5 mil comentários, a mistura do doce de leite com carne, queijo, bacon e pão revoltou os nossos hermanos, os argentinos. Eles encheram a postagem com comentários como Removam as exportações de doce de leite do Brasil. Isso é um insulto ao nosso país. A hamburgueria fica em Goiânia e por aqui a gente adora um docinho de leite. Mas será que essa combinação assustou o brasileiro assim como o argentino? Eu nunca experimentei, mas sei que é bem famoso. Eu não sou muito fã do agridoce, então pra mim eu não gostaria. Acho meio estranho. Pensei que a coisa não ia funcionar. Sal com doce, doce de leite. A ideia surgiu depois de uma ação para as redes sociais. Teve essa ideia, vamos misturar doce de leite com carne. Falei, Jesus, vamos embora, né? Mas deu certo. Deu muito certo. Graças a Deus, funcionou. Os ingredientes foram escolhidos para combinar com o doce de leite. E a dúvida era a carne. O doce de leite com provolone, com bacon, é um pouco até normal. Doce de leite com queijo. Bacon se usa muito com doce, sorvetes, milkshakes. Agora, pois a carne, esse é a polêmica e gera curiosidade. O hambúrguer, que leva o nome de Goiânia e região, chega à mesa do cliente dessa forma, para ser finalizado aqui. Vem o polêmico doce de leite. Aí ele caindo, olha a quantidade. E em seguida, o bacon. Agora é hora de provar. Afinal de contas, para falar de qualquer coisa com propriedade, a gente tem que experimentar, né? Vamos lá. Pego aqui, grande. Muito gostoso, mas eu particularmente adoro essa combinação do doce com salgado. Será que outras pessoas também vão gostar? Vamos lá saber? Muito bom mesmo. Imaginava que era esse sabor? Não. Não sou muito fã de doce de leite com coisa salgada, mas num hambúrguer ficou uma delícia. Não imaginava que ia ser tão bom assim. Um espetáculo. Bom. Demais. Super bom. É. Os argentinos reclamaram porque ainda não provaram. E a combinação vem dando tão certo que já vem receita nova por aí. Vamos lançar o 2.0. A ideia é de fazer uma cocada. Uma cocada mais molinha, tipo uma cocada cremosa. Vamos testar. Vamos ver se vai ter. Carna. Com carne. Olha, não é minha praia porque nem de doce de leite eu gosto. Olha, eu não gosto nem de uva passa no arroz, mas eu provaria, pelo menos provar. Olha, eu já provei o bacon no doce e funcionou. Agora, esse doce de leite caindo no queijo, caindo na carne, eu confesso que me estranhou. Eu tô com os argentinos. Eu acho um desperdício de um bom doce de leite. Pelo menos de doce de leite a gente gosta, né? Eu não tô fora. Eu amo um doce de leite.